Jaden Smith ou John Jolie-Pitch são exemplos de jovem ou criança que por decisão própria resolveram quebrar os padrões de gênero e decidir a sua forma de corte de cabelo, vestimenta ou como se apresentar perante a sociedade. Isso é considerado algo novo, algo, sei lá, legal, algo que diferente, que geralmente os jovens gostam. Alguns podem até se influenciar nesse sentido para vivenciarem isso, testarem novidade e tudo mais. Eu não poderia viver essa experiência 10, 20, 30, 40 anos atrás, porque aquele mundo não permitia. Eu no mínimo seria trancado dentro do meu quarto e ninguém sequer saberia que eu nasci. Há pouco tempo atrás nós fazíamos isso com os portadores de síndrome de Down, com os portadores de deficiência de qualquer tipo. Hoje nós falamos em inclusão. Mas há muito pouco tempo atrás, quando nascia uma criança especial, não sei, de uma família, tinha vizinho que nem sabia. Porque essa criança passava a vida dela inteira condenada a um quarto, de preferência, no fundo da casa. Nunca esses pais estivessem cometendo um crime, mas culturalmente era o que se fazia, esconde. Coisa de menino e coisa de menina. Será que é assim mesmo? Nós viemos até o calçadão do centro de Guarulhos, montamos essa mesa aqui com alguns brinquedos e duas caixas. E vamos perguntar às pessoas se elas acham mesmo que tem brinquedo de menina e brinquedo de menino. Vamos ver o que vai dar isso? Ótimo. Eu vi que você colocou o dinossauro naquela caixa e a bonequinha rosa na caixinha rosa. Eu gostaria que você me explicasse o porquê você escolheu esses brinquedos e colocou nessas caixas. Porque eles identificam masculinidade e femininidade. Por que você acha que normalmente, tradicionalmente, há essa divisão da bola para o menino, a boneca para a menina? Porque, desde antigamente, os pais, os avós, desde antigamente, colocam na nossa cabeça que, por exemplo, rosa é para menino e azul é para menino. Se você tivesse um filho, por exemplo, e ele quisesse brincar com boneca, tudo bem para você? Por mim, até ajuda ele a brincar. Eu vi que você colocou aqui carrinho na outra caixa, um pônei, uma bola rosa e uma bonequinha na caixinha rosa. Por que você fez essa diferença de brinquedos? Porque, geralmente, os meninos brincam com carrinho e as meninas brincam com boneca, com pônei, com bola, rosa. Você acha que tem essa divisão mesmo de brinquedos? Menino com carrinho e bola, menina com boneca? Sim, eu acho que mais com os meninos, porque é difícil você ver pais que deixam os meninos brincar com boneca. Mas menina brinca de bola. Eu acho que é mais fácil menina brincar com o brinquedo de menino do que menino brincar com o brinquedo de menina. Eu não acho justo eu colocar um brinquedo azul ou um carrinho, por exemplo, para menino e uma boneca para menina. Porque isso não existe no meu conceito. É algo que a sociedade criou para diferenciar. Por exemplo, se um menino quisesse brincar com boneca, qual o problema? Minha sobrinha mesmo, ela adora carrinho. E eu faço questão de comprar. Eu não tenho problema nenhum para isso. É assim como os pais dela. Eu acho super injusto querer fazer com que a criança seja algo que ela não é. Eu não vejo muita diferença, mas tem gente que já acha meio preconceituoso um menino pegar num secador e uma menina pegar num carrinho. Por que a senhora escolheu o carrinho para menino e o ursinho para menino? Isso aqui é porque minha neta adora bicho de pelúcia, principalmente sapinho. E o menino, porque o menino sempre gosta de carrinho. Exatamente isso que eu queria saber. Mas e se o menino quisesse brincar com uma boneca? Aí é meio ruim. Por quê? Ah, não sei. A mãe tem que ficar de olho, né? E como é que fala? Ficar sempre atento, para ver. O professor acha que pode acontecer o quê? Ah, ele pode estar gostado de homem e não gostar de mulher. Isso não é capaz de mudar o que a pessoa se sente atraída. Ela pode, no máximo, esconder isso. Ela pode, no máximo, até se enganar a respeito disso, mas com consequências para a sua saúde mental. E também, essa pressão não vai mudar como o indivíduo se enxerga. Quem que ele acha que ele é. Aquilo que ele se afiniza. Cravou-se essa ideia, meninas usam saia, meninos usam shorts. E aí a confusão está dando. Mas eu entendo assim, nós estamos falando de energias. Então, eu posso ser uma mulher e estar dirigindo uma empresa, um hospital inteiro. Eu posso ser um homem e ter uma função muito mais feminina? Não necessariamente ser gay. É energia. Não é o homem e a mulher, o corpo do homem, o corpo da mulher, a genitália do homem, a genitália da mulher. Que esse resumo da ópera que nós fizemos, que é muito limitante, uma visão bem cabecinha, bem estreita. Por isso que a conta não fecha. O livro dos Espíritos é claro em dizer que homens e mulheres possuem os mesmos direitos perante a Deus. Mas os mentores enfatizam algumas diferenças nas questões 819 e 820. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. A gente encarna numa polaridade ou outra para aprender e vivenciar as características de determinada polaridade. E que encarnamos nas duas polaridades ao longo da nossa trajetória evolutiva. Para aprendermos as duas, os dois extremos. Com o objetivo de integrar tudo isso no final. Existe uma diferença entre a sensibilidade masculina e a sensibilidade feminina. Sem dúvida, nada impeça que um homem tenha alguns aspectos de sensibilidade feminina e a mulher alguns aspectos de sensibilidade masculina. A questão da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. São questões que não tem a ver com questão de gênero e sexo, mas muito mais com preconceitos. O homem tem uma construção diferente biológica. O tecido muscular do homem é diferente da mulher. Os hormônios são diferentes. O homem tem testosterona que dá mais massa muscular, que constitui o homem de outra maneira. Até a década de 50, por exemplo, ser homem se reduzia a você ser alguém peludo, forte, trabalhar, sustentar a sua família. E mulher se reduzia a você ficar dentro de casa, cuidar da cozinha, dos filhos e não trabalhar. De certa forma, o movimento feminista e os movimentos de libertação da mulher, eles ampliaram o debate. Será que ser homem é só isso? Homem de fato não pode usar rosa, mulher de fato não pode jogar bola. Então, acho que esse movimento ampliou os nossos horizontes e fez com que a gente enriquecesse o que significa ser homem e ser mulher. Nesta outra questão, os espíritos superiores apontam diferenças também nas funções. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e a mulher? De direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado. Que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Isso é uma questão da época. A visão de mundo daquela época era essa. Mulher é do lar e o homem vai para o mundo. Quando eu falo homem e mulher, eu não estou necessariamente falando masculino e feminino. Masculino e feminino são características que pertencem a homens e mulheres. As mulheres hoje que vivem o mundo corporativo, lá estão porque começaram a trabalhar características muito masculinas, que o mundo corporativo pede. Em contrapartida, você tem uma série de homens e de pais voltando para o lar e cuidando dos filhos, e buscando na escola, e levando na pediatra. Não são gays por causa disso. Mais do que a questão do contexto do século XIX, eu acredito que quando Kardec fala do masculino e do feminino, ele fala como dimensões, como impulsos, como potencialidades. E em que a gente vê atualmente ambas podendo coexistir em uma mesma pessoa. Então atualmente a gente vê os indivíduos vivenciando as duas polaridades. Que nada mais é, como Kardec coloca lá na questão 202, que nós somos espíritos sem sexos definidos. Então a gente tem a sexualidade, ela não tem uma polaridade específica, ela pode se manifestar como masculina e feminina. E a gente vivencia ambos os papéis e depois para integrar. A gente está caminhando nessa evolução para essa integração. Todo tipo de trabalho manual, os homens vão se destacar. Porque eu acredito que Deus criou o homem com um shape, ele criou o homem com uma estrutura favorável para trabalhos que exigem mais força física. Eu não estou determinando, você mulher não pode fazer isso, porque até que tem mulheres que tem uma estrutura física muito grande. Por exemplo, eu não me meteria com aquela Honda House aí de jeito nenhum, porque eu sei que ela me acabaria. Porque ela tem uma estrutura diferenciada. Mas a maioria das mulheres são assim. A tendência mais acultural do universo masculino e feminino é, masculino seria algo mais ativo, algo que é mais para fora, se arrisca mais, que busca mais fora da zona conhecida. E o feminino é algo mais passivo, relacionado mais à maternagem, a cuidar daquilo que já é conhecido. E aí isso se contamina com as características culturais de cada região. Ser homem e ser mulher vai muito além dos papéis. Nós somos iguais. Mas no que somos iguais? Nós somos iguais nos nossos valores, no nosso caráter, no nosso ser, na nossa dignidade. Diante de Deus, Deus olha para nós e nos vê como seres belos, maravilhosos. E Ele nos vê como iguais. O homem não é inferior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem e vice-versa. Nós somos exatamente iguais. Porém, Deus nos criou de tal forma, o nosso corpo, a nossa psique, as nossas estruturas internas, espirituais inclusive, de tal forma que privilegia o homem a certos papéis e a mulher a outros. Só que não são determinantes. E essas diferenças existem. Negá-las pode ser uma forma de crítica a esse modelo dualista, mas eu acho que nunca vai acabar essa diferenciação. O homem é diferente da mulher. Ele é diferente biologicamente, psicologicamente. Ele é diferente fisicamente, fisiologicamente, poderia chamar um médico, para mostrar como o homem é diferente da mulher. Contudo, eu acho que a confusão que a ideologia de gênero vai trazer, ela não vai durar por muito tempo. Existem características mais marcadas para o masculino e características mais marcadas para o feminino. A grande confusão que nós fazemos é acharmos que um corpo dito de mulher só pode ter características femininas. E um corpo dito de homem só pode ter características ou comportamentos masculinos. Nós confundimos por isso. A gente pega um corpo e quer entender que aquele corpo só pode dar expressão a determinados sinais. Mas a gente precisa lembrar que essa característica é da alma e não do corpo físico. A seguir, será que o Espiritismo está preparado para lidar com a questão de gênero? Não saia daí, a gente volta já já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor.